Sabe por que que o pessoal critica tanto o Lula e porque o Lula não presta, porque o Lula é ladrão, o Lula é isso, o Lula é aquilo. Quando o Lula foi presidente da república, ele botou luz rural. Olha a luz rural que o Lula fez pra mim e olha as benfeitorias que eu arrumei na minha propriedade. Coloquei antena de telecomunicação, antena de internet via rádio e via fibra. O pessoal critica o Lula porque o Lula deu financiamento de 1% ao ano, aí o pessoal compraram propriedade rural, no Banco da Terra, compraram o trator, fizeram assim ó, milhões de coisas, carro do ano. Hoje eles não tem condições de pagar o IPVA dos financiamentos que o Lula fez. Critica o Lula. Porque o Lula é ladrão, porque o Lula é isso e o Lula é aquilo. Mas o Lula conseguiu o petróleo do pré-sal. Conseguiu pagar a dívida externa do FMI. E esse governo, filha da puta, não tá fazendo porra nenhuma. Só desemprego. Só desemprego. O povo tá só perdendo emprego. Essa epidemia foi lá pros Estados Unidos e voltou com a epidemia. Foi buscar o vírus lá no cu do mundo. E depois critica o PT não, porque o PT é ladrão, o PT é isso, o PT é aquilo. Onde é que seria uma coisa dessa? Eu acho que o meu burrinho aqui é mais inteligente do que o Bolsonaro. Esse meu burrinho é um cara inteligente. Tu viu, Chico? E o Francisco é muito mais inteligente. Criatura, aonde é que se viu? Cortaram o financiamento da pós-graduação. Aí, preciso de médico inteligente, de cientista? Não tem. Porque os caras cortaram o financiamento das faculdades. Demoliram com a faculdade. Demoliram com a educação. Demoliram com a saúde. E ainda criticam o Lula. Eles não têm o que fazer com aquela tropa de vagabundo. Vão lá pra Brasília fazer caminhada, manifestação a favor do Bolsonaro. É tudo uma tropa de vagabundo. Não têm calo na mão que nem o Colono. Colono tem essa aqui, a identidade do Colono. É calo na mão. Eles têm calo na bunda. De tanto caminhar fazer apoio a Bolsonaro. Agora, tá aí os ministros deram uma talagada na bunda deles. Eles que estão criticando os ministros. Tá entendendo? Colono, o que que vai ser de nós se nós não tivermos o Supremo Tribunal? Eles fazem anarquia do diabo. O homem pegou e liberou as armas. Aí um ladrão sabe, tu tá armado, o que que faz? Te assalta? Te rouba tua arma? Entendeu? E pronto. Colono não precisa de arma. Colono tem foice. Tem inchada. A foice é a melhor arma do Colono. Em 1982, existia os colonos sem terra. Tiraram a terra do Colono. Colono foi lá no Alceu Colares, que era governador na época. Foram lá fazer reivindicação. Desceu, os colonos morreram abaixo na rua da praia ali, na rua dos Andradas. Na Boca de Medeiros com Andradas. Relojamento de Carpini. O Brigadinho a mim meteu o revólio do Colono. Colono com a foice na mão. Deu na foiceada. Desceu e pôr o Brigadinho em 1982. Eu vou dizer uma coisa, eu não uso arma. A minha arma é uma foice. Mas o filhado da puta que tentava me roubar aqui, vou dar uma foiceada no pescoço e vou decepar. Não uso arma. Minha arma é a foice. Entendeu? A solução do brasileiro é um respeitar o outro. Político, não dá pra confiar em político. Tem que botar um presidente que seja administrador e saiba administrar. Um presidente novo, que tenha sangue na veia, que não pensa só... Ai, Jesus me abençoa! Porra do caralho! Vai fazer alguma coisa pelo povo, tia? Tu não fez bosta nenhuma pelo povo. Não deu emprego. O povo tá morrendo de preso dentro de casa. Hoje não pode sair da rua. Não deu emprego. Tá todo mundo desempregado. Tá me entendendo? E esse barra bosta só sabe fazer pus na internet. O que que vai ser de nós, tia? Quando esse barra bosta sair daí, vai ver os podres que fizeram. O Moro fizeram a maracotaia e sujaram a ficha do Lula. O Lula não quis sair de lá. Se o Lula fosse sem vergonha, aceitava a delação premiada. O Lula é o único político certo. Não aceitou a delação premiada. Saiu na raça, no sangue. O Lula até teve sangue. O problema do Lula é que ele tava aí demais. O Lula tem que botar um cara novo que saiba administrar. Um cara que tem a cabeça limpa. Tá me entendendo? O político só pensa no salário deles. E no povo que se dane. Se o político fosse tão honesto, baixava o salário deles. Tá me entendendo? De cortar seus salários políticos pela metade. Mas não adianta, são tudo cachorro. Temos que botar os políticos com o cara que não seja da política. Para governar o nosso país. Um cara novo. Tomara que o Lula arrume um cara novo. Que ainda vamos resolver a nossa situação. Olha aqui o que o rico do Lula fez. O PT fez a luz para todos. Eu, graças a Deus, que botaram o Lula lá em cima. Ainda bem que eu crio as minhas vacas, meus porcos. Eu tenho a minha própria carne. E o resto há que se dane. Eu sou trabalhador. Esses, Bolsonaro, que se foda. São tudo a tropa de sem vergonha. Beijo. Tchau.